Saudações, meus amados! Nós somos Arcanjos Adquiel e Lady Ametista, e os saudamos com amor. Hoje gostaríamos de examinar a questão sobre o silêncio e a consciência superior. Vocês estão vivendo em um momento de muitas entradas e mudanças nos padrões energéticos. Conforme isso ocorre, os padrões existentes são reorganizados para formar outros. Partes da velha energia que não servem ao mais elevado bem estão sendo liberadas e transmutadas em luz. Isso ocorre normalmente à medida que o planeta e a humanidade avançam no caminho da ascensão. Os padrões energéticos de vibração inferior não são compatíveis com as frequências mais elevadas que existem nas dimensões superiores. Essas mudanças e reconfiguração podem parecer perturbadoras às vezes. Se não estiverem prontos para abrir mão dos velhos padrões, vocês podem se sentir desafiados a liberar modos confortáveis e familiares. Podem se sentir apreensivos acerca do desconhecido. Em outras vezes, vocês podem acolher a nova energia e dar-lhe as boas-vindas ansiosamente. Pode haver padrões que vocês estejam prontos para liberar e outros que gostariam de manter. Essas sensações aparentam estar em oposição. No entanto, são dois pontos de expressão buscando dar o próximo passo. Às vezes, a rapidez da mudança pode criar uma necessidade de ancoragem e concentração extras enquanto vocês avançam. Durante essas mudanças, momentos pessoais de silêncio podem ser um refúgio e um lugar de nutrição. Podem ser considerados um intervalo para que purifiquem o seu campo energético e retornem ao seu centro interno de paz. Um momento de silêncio também lhes permite considerar as dádivas da nova energia. As energias vindouras convidam-nos para acolher a consciência superior. Incorporar momentos de silêncio pode ajudá-los a utilizar essa energia que chega para tornar sua consciência superior o seu modo de ser. Conforme fazem isso, vocês podem automaticamente perceber os eventos sob uma perspectiva dimensional mais elevada. Podem servir como uma ponte de consciência da terceira dimensão para níveis superiores. Observar o silêncio faz parte dessa ponte. Quando estão em silêncio, as distrações externas desaparecem e a ponte de luz está lá para conectá-los às dimensões mais elevadas. À medida que isso ocorrer, vocês estão avançando em seu caminho ascensional. Selecionar o próprio método para observar o silêncio é um assunto muito particular. Vocês podem ter um lugar favorito onde gostam de se sentar ou podem se sentir confortáveis em qualquer lugar. O ambiente pode ser qualquer um que o atrair no momento. Quando permitem que os seus sentimentos os orientem, vocês permanecem no fluxo. Quando começar em cada momento de observação do silêncio, vocês podem desejar fechar os olhos e concentrar-se na respiração. Deixem que a sua atenção se volte para dentro, para o centro do seu coração e sintam a paz que aí reside. Sua centelha divina também reside lá e os conecta ao tudo que é enquanto continuam a se concentrar na paz que há no centro do seu coração. Vocês podem sentir a quietude começar a se estabelecer ao seu redor. As atividades externas da terceira dimensão desaparecem e vocês podem deixar sua atenção fluir para um nível mais elevado da consciência. Quando vocês começam a se sintonizar com a consciência superior, a terceira dimensão assume o seu lugar como um nível no plano maior da criação. À medida que a sua consciência flui para os níveis mais elevados, vocês obtêm uma compreensão expandida dos eventos e seus arredores. Vocês reconhecem a importância do bem mais elevado e o incorporam em seus pensamentos, sentimentos e ações. Podem vislumbrar o cenário maior a partir do ponto de vista de um observador imparcial. Quanto mais observarem momentos de silêncio, mais vocês poderão sintonizar-se com a consciência superior. Vocês carregarão sua bolha de silêncio pacífico por toda a sua rotina diária e isso se tornará o seu padrão existencial. Começarão a perceber os eventos tanto a partir do nível da terceira dimensão quanto a partir de uma dimensão superior. A consciência expandida será como uma ponte de luz que proporciona essa conexão. Sua luz beneficia aqueles perto de vocês e repercute para as dimensões. Vocês são uma luz para o mais elevado bem. Amados, estamos felizes porque vocês estão observando momentos de silêncio e se concentrando na consciência superior. Saibam que vocês são muito amados. Nós somos arcanjos adquiel e leide ametista e os envolvemos em amor. E assim é.